Esse vídeo é a segunda parte da manutenção que nós estamos fazendo na GS1150. Trocando a embreagem, nós estamos vendo aí a desmontagem do cardan. Observe como que ele está íntegro. Isso faz parte do procedimento. A gente precisa retirar a caixa de marcha que está logo ali na frente para a gente ter acesso ao disco de embreagem. É sobre isso que nós vamos mostrar aqui nesse segundo vídeo. Eu vou deixar aqui em cima nos cards também o link para o primeiro vídeo onde a gente fala um pouco da história, apresenta o proprietário e fala um pouco mais sobre a motocicleta. Vamos lá para o vídeo então. Salve meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Mário, aqui é canal MJ232. Estamos aqui com esse exemplar da BMW. É um AR1150GS. Nós vamos fazer algumas atividades aqui de manutenção. Quero compartilhar essa experiência com vocês. Então quero convidar vocês a ficar conosco até o final dessa série para a gente mostrar passo a passo do trabalho que nós vamos fazer aqui. Acabamos de desmontar o cardan. Eu preciso mostrar para vocês aqui o quanto ele saiu íntegro de dentro também. A gente vai acabar de desmontar, limpar e mostrar para vocês depois como que está todo conjunto. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O trabalho tem que ser cauteloso porque tem muita coisa para soltar. Esse subquadro aqui tem que ser elevado. O conjunto da embreagem está aqui. Aqui é a caixa de marcha. Nós removemos. É um monodisco, não é Mário? E agora a gente vai trabalhar para remover o disco de embreagem ali. Para ter acesso, a gente precisa separar a caixa do motor, né? Daqui para frente, nessa direção, é o motor. Caixa de marcha está aqui. Acionamento hidráulico. Mangueira hidráulica está aqui. E agora a gente vai seguir aqui, vai desmontar. O eixo, ele vem aqui, ó. Ele vem lá da caixa de marcha e vem aqui, ó. Chega aqui, ele empurra esse disco aqui, ó. Que faz força sobre as lâminas. Aqui, nesse sentido. Assim. Quando ele faz isso, há um movimento mínimo aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. A questão aqui é exatamente a espessura do disco com... A espessura do disco, desse disco aqui, com a espessura recomendada pelo fabricante. E aí, Celso, o que você achou? Faz um resumo aí das suas expectativas, do que você imaginava encontrar pelo caminho e o que foi visto aí. Fala aí. Ô, Mário, eu já... Eu não vou mentir pra você. Nunca fiz isso, né? Aham. Mas eu já assisti muitos vídeos, né? De manutenção nessa 1150. Aham. E a conversa dos mecânicos é essa. É muita coisa pra desmontar. Aham. Falando agora pontualmente na embreagem, né? Aham. Você vê que você tem que desmontar metade da motocicleta. É. Arrancar esse semi-quadro pra ter acesso ao disco, né? É o disco único. Mas é muita coisa que envolve esse serviço, né? E isso aí acarreta em tempo, né? E ferramenta. O que você vê de desgaste? Zero desgaste? Zero. Quanto mil quilômetros pra mortar? 140 mil quilômetros pra rodado. Né? A única coisa que tem desgaste aqui, que eu sei que tem, é embreagem. Que tá patinando, né? Começou a patinar. O que acontece? Por que que nós estamos tocando nesse assunto aqui, né? Porque... Cardan. Então, é o cardan. É uma coisa que muita gente condena nas BMW, né? Essas com cardan. E tá aqui, ó. Novo. Novo, novo, novo e macio. Exatamente. Então, vai aparecer na tua tela aí a imagem do cardan. Da ponta de eixo do cardan pra vocês verem a integridade. Então, o Celso, a gente se conhece há muito tempo. E eu comento com ele, né? Eu já tive BMW, tive duas BMW GS, uma 1.200 e uma 1.250. Eu pedi pra fazer manutenção com 11 mil quilômetros no cardan. E eu, sinceramente, eu não gostei daquilo que eu vi, pra ser sincero. Mas, eu tenho conversado com o Celso aqui, eu tenho trabalhado aqui na batu-esquileta dele, uma GS 1.150, ano 2002. Isso, 2002. 2002. 2002, tá com 140 mil quilômetros rodados. O motivo da gente tá fazendo essa intervenção aqui é por conta da embreagem. A embreagem tá patinando. Eu também já andei nela, né? Antes da gente parar aqui, a gente fez um test-ride nela. Então, a gente... O principal motivo é a embreagem patinando. Por isso que nós vamos trocar a embreagem. E esse caminho até a gente chegar na embreagem, eu tava mostrando pro Celso aqui, ó. Muita coisa aqui me prendeu de forma positiva. Eu já falei pro Celso várias vezes e repito. Essa moto aqui era da época que a BMW fazia coisa que durava mais. Bruto, né? É, durava bem mais. Você vê a idade dessa moto, 2002. A gente pega aqui as conexões, tanto elétricas quanto hidráulicas. Conexões, plugs, tudo íntegro. Íntegro, claro. Alguns pontos estão sujos, precisando limpar e tudo. Mas, nada que você fale assim, está ruim. Na hora de você conectar ou desconectar, quebrou nada, absolutamente nada. Então, o Celso tá de parabéns aí pela motocicleta. Ele tá fazendo aqui um trabalho primoroso, né? Um trabalho de manutenção, manutenção completa da motocicleta. E a gente tá partilhando isso aí com vocês. Ó, aqui tá o conjunto da embreagem. Aqui, é a mola prato. Tá íntegra. Claro que depois a gente vai limpar. Fica nessa posição aqui. Vem aqui, ó. A região de contato do disco. Agora, o disco. Olha a espessura. Tá bem desgastado. Já chegou, inclusive, no rebite. É. Já tá aqui, ó. Zerou com os rebites. Então, esse aqui é o motivo dela tá patinando, ó. Vou depois colocar aí na tela, o disco como que é. Que é isso aqui, ó. E o novo. E aqui está a outra área de contato. Está íntegro também. Produto de excelente qualidade, ó. Absolutamente íntegro. Nós estamos aqui, então, encerrando a primeira etapa, que é ter acesso ao disco de embreagem. Agora, nós vamos providenciar isso aqui. E vamos montar. E... Aí, a gente vai montar uma outra sequência de vidros aí, né? Que agora é a montagem. Mas o objetivo principal, a gente já alcançou aqui, que foi... Isso tudo aqui, pra chegar nisso aqui, ó. É. Né? Que tá ali, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.